Olá amigos, Marcelo Palhares aqui novamente e olha que super show que eu estou voando aqui, é um Spy One da DJI Essa aeronave é do Adriano Freitas, ele é lá de Boa Vista em Roraima e adquiriu essa aeronave aqui com a gente É uma aeronave semi nova, super super nova mesmo, a outra pessoa acabou fazendo no máximo 2 ou 3 voos no máximo E acabou se desfazendo da aeronave, então o Adriano aproveitou essa grande oportunidade Já com um total de 3 baterias, ainda adquiriu mais uma bateria com a gente O rádio, essa aeronave já é composta pelos dois rádios, o Master e o Slave Também adquiriu aqui com a gente o Sunshine Hold, que vai lhe dar uma grande proteção para o iPad Air 2 dele Então depois de todas as atualizações, das baterias, da câmera, da aeronave, dos rádios Olha só para você Adriano Freitas aí de Roraima, Boa Vista, tua aeronave Spy One Totalmente pronta, calibrada, regulada, totalmente travada no céu Olha só que show de aeronave, hein? Super bacana, né? Bem, vamos deixar tua aeronave aí agora voando um pouquinho Vou te mostrar aqui embaixo como é que está todo o teu sistema Olha só, teu sistema de rádio aqui, o FPV, o rádio aqui solto na mesa Esse rádio aqui que é o Slave, ele já está configurado, né? Então você tem aqui só o comando de câmera Então aqui na minha manete da esquerda eu tenho o leme, olha lá Para fazer a pan Que bacana, né? De modo que eu viro e olha só A aeronave ela continua parada No seu ponto que deixou, né? Que a gente deixou Super bacana, né? E aqui, ó, eu tenho O comando de pan Numa manete, olha lá E aqui Eu tenho o comando do tilt Ainda aqui Eu posso disparar o vídeo Se eu quiser Parar Do outro lado aqui Disparo a foto Ou seja, um comando totalmente independente Para o piloto que vai operar apenas a câmera E aqui Eu tenho as mesmas funções Olha só Eu tenho aqui a parte de tilt Embaixo do rádio tem a tecla C1 Quando eu aperto C1 uma vez Ela tem a pan E aqui, ó Do outro lado que eu tenho a tecla C2 Ela me traz O nariz A câmera Ao nariz da aeronave É o horizonte Super bacana, né? Aqui ainda Eu ainda tenho A regulagem da íris dela Olha só Posso escurecer mais a imagem Bacana, né? E aqui em cima Toda a tua parte da telemetria Porcentagem de bateria Tipo de GPS Estamos com três satélites agora Deixa eu clarear um pouquinho Ou seja, a câmera aponta Novinho, novinho Olha lá Que bacana O teu Sunshine Road Que você adquiriu Olha só Ela Protege o iPad Air 2 Traz profissionalismo ao seu trabalho Beleza E qualidade De trabalho, né? Enquanto isso Olha lá Adriano Pra você Tua aeronave lá em cima Exatamente parada Em modo GPS Tudo perfeito Tudo tranquilo Tudo travado É um show Essa aeronave De fato Você terá Assim Muitas alegrias Na sua vida Muitos trabalhos Com essa Incrível aeronave Então tá aí Demonstrado pra você Adriano Freitas Da cidade de Boa Vista Em Roraima Tua aeronave Phantom Phantom não, perdão Tua aeronave Spy One Da DJI Totalmente pronta agora Beleza? Valeu Um abraço